Barrou geral, Sampaoli faz a limpa e restringe acesso de funcionários e dirigentes ao vestiário do Flamengo. Bruno Henrique treina normalmente, mas é desfalque no jogo de domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Clube prepara a renovação de Gabigol. Essas e outras a partir de agora. No seu canal, Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. O técnico Jorge Sampaoli chegou com tudo. Pé na porta, evoluindo o time dentro de campo e resolvendo alguns problemas extracampo. A informação do jornal Extra, o técnico Sampaoli tomou mais uma atitude. Ele limitou o acesso de pessoas que não pertencem diretamente ao grupo de jogadores e à comissão técnica no vestiário do Flamengo. Com isso, a circulação de funcionários e membros da diretoria passa a ser restrita antes e depois das partidas, principalmente no vestiário do Mengão. Olha, eu queria aplaudir aqui mais uma grande atitude do Sampaoli, que na cabeça de muita gente ele é apenas o treinador. Ele precisa fazer o time evoluir. Mas a gente sabe que o Flamengo tem muitos problemas, principalmente problemas extracampo. Vazamento de escalação, muita gente se metendo no trabalho, tem muita gente mandando. E o Sampaoli já chegou com tudo. Então eu queria parabenizar mais essa super atitude do treinador argentino, que chegou com um profissionalismo, um comprometimento absurdo, tentando resolver todos os problemas. É aquele negócio, né? Chegou com a chave do CT e está resolvendo tudo. Ou pelo menos está tentando. Pelo menos o time está evoluindo dentro das quatro linhas. Agora, essa atitude aqui foi uma atitude fantástica do Sampaoli, que me agrada a cada atitude do novo treinador do Flamengo e me traz uma certa esperança para a sequência da temporada. Porque não era nem obrigação do Sampaoli, né? Agora, ele fazendo isso, ele mostra que sim, tem muita força dentro do elenco. Chegou agora, mas já chegou com força. Chegou com responsabilidade. Porque se perder título, se perder jogo, cai na conta dele. E ele sabe disso. Então, ele está tentando resolver todos os problemas na medida do possível. Acabou aquela galera que fica no vestiário, funcionário, um monte de dirigente, amigo de dirigente, que a gente vê no vestiário, principalmente no Maracanã. Então, Sampaoli com essa medida aí, ganha aplausos, principalmente dos torcedores rubro-negros. O cenário agora é outro. E o Sampaoli vai descobrir quem é o X9. Enquanto ele não descobrir esse vazamento de escalação, ele não vai sossegar. Sampaoli é um cara muito rígido. E é um cara que gosta das coisas certas. Quando ele vê bagunça, quando ele vê fofoquinha, mimimi, ele vai com tudo, hein? E não tem essa de, ah, chegou agora, já está querendo mandar. Tem que mandar sim. Tem que acabar com as coisas ruins que acontecem dentro do clube de regatas do Flamengo. Principalmente nos vestiários, no vestiário dos jogos. Porque vestiário é sagrado. Tem que estar ali a comissão técnica e os jogadores. Concentração máxima e absoluta. Então, está certíssimo, Sampaoli. Tem o meu apoio em mais uma atitude, em mais uma decisão. Deixa aí, torcedor, o que você achou aí dessa atitude do técnico Jorge Sampaoli fazendo a limpa? Não quero ninguém aqui. Só os jogadores e a minha comissão técnica dentro do vestiário. Acabou. Não tem dirigente, funcionário, faz isso, faz aquilo. Acabou. O vestiário fica restrito a ele, a comissão técnica, que são os profissionais que trabalham com ele no dia a dia do clube, e os jogadores, apenas. Não tem essa de empresário, de dirigente. Parabéns, Sampaoli, por mais essa medida. Vale lembrar que o problema do Flamengo, esse problema do vazamento, já é muito, muito, muito antigo. E o Sampaoli vai ficar em cima para tentar resolver mais esse problema. O Vitor Pereira até tentou no final da sua passagem, mas chegou ao ponto de treinar com 50 jogadores, várias formações, 15 formações, e chegava no jogo e nem ele sabia qual foi o treinamento que ele passou, quais jogadores ele trabalhou durante a atividade. Então, não tem necessidade disso também. É chegar e encontrar. E isso aí é papel da diretoria, hein? Isso é papel da diretoria. A diretoria do Flamengo é que precisava encontrar esse X9, que está acabando com o clube, de repente, até recebe o salário do Flamengo. Vai lá, hein? Vai lá ver, hein? Olha aqui. O diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, confirmou que as negociações pela renovação de contrato com o atacante Gabigol estão em curso. O desejo do clube é ter o jogador por muito tempo, nas palavras do dirigente. Ele falou ao Portal UOL e disse o seguinte, O Gabigol é um grande ídolo do Flamengo, da nação. Somos muito gratos a ele. É óbvio que o Flamengo quer continuar com ele por muito tempo. É o nosso desejo. Ele é muito feliz no Flamengo. É o desejo de todos. Bom, está aí o Bruno Spindel revelando que o clube já abriu negociações para a renovação de contrato. O Gabigol deve ter aí um aumento salarial, deve aumentar a multa para clubes da Europa, clubes nacionais, enfim, aquela coisa toda que acontece sempre em caso de renovação contratual. Boa sorte aí para o Gabigol. Eu também queria a renovação dele. É um jogador muito importante para a história do Flamengo. É um jogador que vai ainda dar muitas glórias e muitas conquistas. Vai dar muitos títulos ao Flamengo. E eu não tenho a menor dúvida. Às vezes eu pego no pé do Gabigol, mas é normal, é natural. Passou aí 10 jogos, 11 jogos sem marcar. Fez gol de pênalti. Agora fez gol de pênalti no último jogo. Mas é um cara que se entrega, se dedica muito. É um cara de muita raça. É um cara que vive e sabe o que é ser Flamengo. Então, eu tiro o chapéu aí para o Gabigol e torço pela renovação dele com o Flamengo. Outro cara que eu gosto muito é o Bruno Henrique. Rapaz, o Bruno Henrique, ele, segundo a informação do jornalista Vene Casagrande, do SBT, o Bruno Henrique, ele vai continuar sendo desfalque e não será relacionado aí pelo técnico Sampaoli para o clássico de domingo contra o Botafogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Ele treinou bem hoje com o elenco. O departamento médico trata a situação do atacante que voltou aos treinos hoje com muita cautela. E é aquilo que eu falo para vocês. Sempre quando eu falo de Bruno Henrique, eu sei que alguns torcedores não têm muita paciência e queriam ver o Bruno Henrique em campo. Mas ele ficou dez meses longe dos gramados. No jogo do Internacional, pelo Brasileiro, ele desfalcou por conta de uma tendinite. É muito excesso de carga nos músculos e os músculos que não estavam preparados, né? Porque ficaram um tempo parados. Ele é atleta. Ele necessita de atividades. Necessita de colocar carga nos treinamentos, enfim. E aí é normal, é um processo natural. É um retorno gradual do Bruno Henrique. Eu espero que o torcedor entenda aí. Então, segundo a informação do Vene Casagrande, o Bruno Henrique deve ser desfalque em mais uma partida contra o Botafogo domingo pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito desse jogo até lá. O Flamengo que enfrenta o Botafogo após classificações para as oitavas da Copa do Brasil. O Botafogo se classificou atuando no Newton Santos contra o Ipiranga e o Flamengo no Maracanã contra o Maringá. O Botafogo está bem no Campeonato Brasileiro. Dois jogos, duas vitórias. O Flamengo tem uma vitória e uma derrota. Venceu aí na estreia contra o Coritiba no Maracanã e perdeu fora de casa para o Internacional de Porto Alegre. Agora é clássico contra o Botafogo. É vencer e vencer e conquistar aí esses três pontos. Até porque o mando é do Flamengo, né? No segundo turno, o mando será do Botafogo. O jogo será no estádio Newton Santos. Eu volto a qualquer momento com novidades do Rubro Negro, mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Seu like ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Dá lá um votinho no Rafla, no Prêmio Best, o maior prêmio do país. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Por lá também você encontra o Clube do Rafla. Clubedorafla.com.br Estamos realizando lá duas ações. A Ação Relâmpago com cinco mantos do Mengão por apenas R$ 0,05 bilhetes promocionais e o show de prêmios iPhone 14, Smart TV, Notebook, Playstation 5, Vale de 2000. Tudo isso por apenas R$ 0,49 bilhetes promocionais. Se você comprar mais de um bilhete, já entra aí. Mais de cinco, acho que é mais de dez bilhetes, já entra na promoção. O bilhete unitário custa R$ 0,79. A mesma coisa lá na Ação Relâmpago das cinco camisas. Se você comprar só um bilhete, paga R$ 0,10. Acima de dez bilhetes, já entra a promoção de R$ 0,05. Grande abraço. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu!